Olá meus amigos, minhas amigas que acompanham o meu canal, meu forte abraço, meu muito obrigado você que vem de longo tempo aí nos acompanhando, vocês que estão chegando também, seja bem-vindo, a sua presença é muito importante, contamos com vocês para o canal crescer e juntamente vocês me ajudando a divulgar, eu passar dicas aí pelo mundão afora, isso é muito bom, tem muita gente precisando de dicas, porque as vezes estão começando e isso é muito importante, gente aqui terminamos aqui a nossa parede, eu montei todinha, tem um monte de vídeo para você ver dessa parede, ok, aqui é uma parede, por que é assim? Porque ela é feita em cima de uma laje aonde não tem sustentação e toda essa parede está sustentada na viga de cima, então a laje não tem nenhum piso, e aqui gente eu vou chapiscar essa parede, ok, essa aqui é necessária, ok, e eu vou usar aqui gente, o bianco, gente, você se você for usar o bianco, aqui atrás tem no rótulo da embalagem, tem todas as informações que você precisa para o seu chapisco ficar beleza, tá bom? E aí 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 Vamos lá. 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 Tem uma rede de plástico também. Essa aqui de ferro. Foi meu tio que me deu lá. Do céu. 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 Do céu.